Ele passou a noite pegando um baseado, não foi, garoto? Vamos investigar ele naquela barraca velha, aquela barraca de bandido. Doido, traíram lá de manchar aquela barraca. Você é doido pai de manchar, agora sabe o que manchar não, porque eu voltei ele e acabou. Você vai tirar a cor para mim e não fiz um tanto quanto está lá aí. É primo da minha mulher, fica traído. Não adianta não, você está junto de quem aqui, para você dar essa procurada todinha aí, compadre. Aí vai tomar menos de uma, oi? Não, não vou beber não, eu quero te fumar pronta aí. Vou pagar os caras aí, pô. Vou viajar hoje, doido. Vou, vou, vou embora, vou embora. Já deixou eu, já é. Não tem coragem de tomar nenhuma não, agora de manhã? Ah, me dê aí para eu tirar a ressaca, caba daí.